Crianças em tratamento contra o câncer no Hospital Santo Antônio receberam perucas hoje pela manhã. Voluntários de uma organização não governamental garantem a entrega de cabelos doados na instituição do Complexo da Santa Casa de Porto Alegre. Manuela comemora o novo penteado. Está feliz com o crescimento do cabelo. Tem como prender ele aqui, enrolar, prender com um chiquitain aqui, com um tendorzinho. Aqui atrás dá para fazer também um rabinho. Por mais de um ano, por causa do tratamento contra o câncer, ela precisou usar essa peruca, que foi muito bem cuidada e ajudou a menina em momentos difíceis. Eu guardava ela para não pegar poeira, eu penteava ela, eu brincava também com ela, um pouco nas brincadeiras, assim, porque eu não gostava de brincar sem cabelo, né? O material que ajudou Manuela foi confeccionado por uma ONG, que recolhe as doações de mechas. Hoje, 23 perucas foram entregues no Hospital Santo Antônio. Cada uma é resultado da ajuda de várias pessoas. 15 pessoas apoiando uma mesma peruca, né? E todas as pessoas que estão envolvidas também para esse trabalho. Elas têm uma transformação, né? Quando elas chegam e quando elas ganham a peruca. É lindo de ver. E o Rio Grande do Sul é um dos líderes nacionais em incidência de câncer. Conforme o Instituto Nacional do Câncer, só em 2016 o Estado deve registrar um salto de 32 mil novos casos entre os homens e de 26 mil entre as mulheres. Ela tem 53 anos, mas nasceu a menos de 5. A Clarice, que descobriu um câncer de mama em agosto de 2011, hoje é uma nova mulher. Renascer em meio à dor não foi fácil. Tirou um seio, fez quimioterapia, perdeu os cabelos, ganhou os cabelos. Foi à luta, não desistiu. A gente tem que lutar, não pode baixar a cabeça, tem que ir atrás, tem que melhorar e tem que se ajudar muito. Mas é complicado, não dá para dizer assim, tem que ter muita força de vontade. Tem que ter e procurar ajuda, né? Com um tratamento menos invasivo hoje, Clarice ainda faz quimioterapia oral com o uso de comprimidos. A luta de Clarice contra o câncer continua e são grandes as chances de cura. No Brasil, 40% dos casos são altamente curáveis, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer. Só que vencer essa doença exige muito mais do que o tratamento adequado. É preciso também conhecer os fatores de risco. Para esta oncologista da Santa Casa de Misericórdia, é justamente o desconhecimento desses fatores que mais atrapalha na hora da prevenção. Tabagismo é o principal fator de risco modificável para doenças crônicas e principalmente para câncer. Sobrepeso, obesidade, sedentarismo, dieta inadequada. Para os cânceres de pele, obviamente, exposição inadequada ao sol. E tem uma parte dos cânceres associados à história familiar. Hoje, o Rio Grande do Sul está entre os estados com a maior incidência de câncer. O problema está ligado ao aumento da expectativa de vida dos gaúchos, que em média chegam aos 77 anos, segundo números do IBGE. A idade avançada é um dos principais fatores de risco.